Esse vídeo foi feito para você que sempre teve a curiosidade de saber qual a influência dos signos na profissão dos arquitetos. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que a gente continue fazendo vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal, isso ajuda bastante a gente. Ares, líderes e espontâneos. Sua mente inquieta faz com que queiram logo partir para a execução. Nenhum design é possível até que todos os materiais que você projeta sejam totalmente compreendidos. Miss Van Der Rohe. Touro. Audaciosos e confiantes. Sua personalidade e preferência por beleza e conforto garantem charme ao projeto. Arquitetura tem a ver com otimismo. Daniel Libeskin. Taurino. Gênios. Comunicativos e versáteis. Sua carisma e clareza de ideias tornam a relação com os clientes bem sucedida. Um profissional é aquele que faz o seu melhor trabalho quando menos vontade tem de o fazer. Frank Lloyd Wright, geminiano. Câncer. Curiosos e sensíveis. Sua dedicação e ética fazem com que conforto e funcionalidade sejam priorizados. Arquitetura é arte. Isso está no meu espírito desde sempre. Álvaro Cisa, canceriano. Leão. Vaidosos e criativos. Sua vontade de brilhar e maestria os leva à notoriedade dos projetos. A arquitetura é a arte que determina a identidade do nosso tempo e melhora a vida das pessoas. Santiago Calatrava, leonino. Virgem. Críticos e organizados. Seu perfeccionismo torna o projeto bem funcional e bem planejado. Minha mão é a extensão dos meus pensamentos, dos meus pensamentos criativos. Tadawando, virginiano. Escorpião. Determinados e comprometidos. Sua confiança assegura que os projetos jamais sejam medianos. O essencial é ter a coragem de arriscar e desenvolver novas ideias. Zahra Hadid, escorpiana. Sagitário. Otimistas e desbravadores. Sua busca por inspiração e imaginação fértil faz com que saiam do óbvio. Há um gosto de vitória e encanto na condição de ser simples. Não é preciso muito para ser muito. Lina Bobardi, sagitariana. Capricórnio. Racionais e focados. Sua mente prática leva a projetos bastante funcionais. Hoje nós projetamos de dentro para fora. Vamos ao terreno e imaginamos como viver nele. Rino Leve, capricorniano. Aquário. Ousados e altruístas. Sua personalidade inventiva faz com que não tenham medo de assumir riscos. Por que o mais prático se pode ser mais bonito? O Yotaki, aquariano. Peixes. Empáticos e entusiastas. Sua vontade de mostrar sentido no que faz gera identificação por parte dos clientes. A arquitetura deve falar de seu tempo e lugar. Porém, anseia por ser atemporal. Frank Gehle, pisciano. Nós somos de libras e de peixes. E vocês, quais são? E se você não é arquiteto, que tipo de arquiteto você seria? Deixe aqui nos comentários. Então, até a próxima!